Desliga o programa aí, pai. Olha aí, família. Deixar o Matheus... O menino vindo de carro e deixar o Matheus ali na esquina, mano. Vamos ali aqui fora, pai. Vamos. Família. Vocês não devem estar entendendo nada, tá ligado, mano? Mas... Ô, viado, gostou que nós te deixamos ali na esquina? Caminhar um pouco? Tá louco, vocês são muito pisão. Gostou, viado? Os caras me deixaram lá na esquina, mano. Ah, tem que esticar perto. Ah, viado, tem que esticar a perna um pouco. Não, você está muito batido, viado. Não, você está muito batido. Você nem anda, nem anda. Sai fora, filho. Andar um pouco. Como é que você me avisa, cara? Só não deixa ela no barco de lá para falar. Sai aí, sai aí. Aliado, você só andou isso daqui, mano. Só andou isso daqui, filho. Não tem carro para ir embora. Você só andou isso daqui e sai fora? Ah, não andou. Família, mano, no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou começar mais um vídeo para vocês aqui. E, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, vai ser o seguinte, família. Mano, hoje meu pai vai me ensinar a dirigir melhor, tá ligado, mano? Porque, pai, aí eu dirijo bem, vai dizer. Tem que aprender bem com o que é a merda que fizeram no para-chave. Pois é, foi o Matheus isso daí, eu já falei. Foi tu, viado. Olha aqui a merda que tu fez, mano. Aí, família. Ô, nós batemos o carro, mas tipo assim, família, porque eu só tinha dirigido uma vez na minha vida, tá ligado? Aquela lá foi a segunda, então tá ligado, tá ligado. E a maioria da culpa foi do Matheus, porque eu falei para nós devolver a chave e ele falou que não. Não, tu sempre vem jogando a culpa inteira em mim. Mas quem que estava no volante, quem que estava no volante, sai fora, sai fora. Família, no vídeo de hoje, mano, eu vou aprender a dirigir melhor, tá ligado? Porque, é, tá ligado, rapaziada. Aí é meio que bração, né? Mas, pai, se eu não treinar, tá ligado, mano, não tem como eu aprender, tá ligado? Você tem que pegar e dirigir mesmo, tá ligado, família? Tem que pegar e dirigir para poder aprender, tá ligado? E é isso, família. Deixa o like, se inscreve no canal, rapaziada. E me segue lá no Instagram, rapaziada. Deixa o seu comentário aí, seu comentário bonitinho aí. E é isso, demorou, família. Vamos estar partindo aqui e tu vai me ensinar a dirigir bem? Vai, tem que aprender bem. Então, macho, vem. Deixa o like, vou pegar a câmera acostumada. Demorou. Família, é isso, mano. Tá, tu vai gravar para o teu canal? Acerte aí. Demorou. Cuida dessa câmera, filho. Família, é isso, mano, tá ligado? Vamos meter macho aqui, espero que vocês gostem do vídeo. E macho, macho. Tá, pai. Vamos meter macho? Tá. Primeiro, segura o freio, bota a embreagem. Tá na embreagem. Tá. Como que faz aqui para a ré? Engata a ré, puxa aqui, ó. Vai puxar aqui. Ah, tem uma alavanquinha aqui. Isso, vai puxar aí, vai como se fosse engatando a primeira. Isso. Engatou a ré? Isso, engatou a ré. Liga o carro. Abaixou o bagulho aí? Tá certo. Tá certo? Aham. Segura a embreagem, não tira o pé da embreagem. Sim, tô com o pé na embreagem e com o pé no freio. Tá, e agora? Vai soltando a embreagem devagar e acelerando. Tá, mas tem que dar uma recolha. É. Vamos ter que aprender a andar, cara, para não fazer a merda que tu fez de quebrar o para-choque de novo aí. Ô, devagar, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Machi boa. Tu é ruim, cara. Deixa que aprender. Meu Deus do céu. Não, mas ninguém me ensina como que eu vou aprender. Morreu o carro? Morreu o carro. Tá louco, não? Me ensina também, né? Meu Deus do céu. Como que eu vou aprender? Ah, não. O que foi, cara? O que que aconteceu? O Matheus derrubou minha câmera no bagulho, velho. Ah, não. Será? Meu Senhor, cara. Vai, vai. Ô, devagar, devagar, cara. Ah, ele derrubou minha câmera no bagulho, velho. Bota segunda. Vai, 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 vai lá. Devagarzinho, cara. Ah, ele derrubou minha câmera. Devagar, cuida aí. Não, mano. Ah, rapaz. Eu falei pra ele cuidar, mano. Não, cara. Será? Vou estacionar ali. O que que deu, viado? Para aqui mesmo, para aqui mesmo. Meu Deus do céu, cara. Será? Acho que ele derrubou minha câmera. Pera aí, calma. Vai desligar. Tá. Tá, vamos lá. O que que aconteceu aí, cara? Não foi minha câmera que caiu ali, né, viado? Ah, não, viado. Meu Deus. Tá lá dentro, ó. Tá louco, viado. Eu tava filmando ali pra baixo. Aí ela pegou e escurrigou, viado. Eu juro que não foi de propósito. Como que vai pegar o bagulho agora? Isso daqui abre? Não sei. É agora, viado. Ah, eu vou... Vai dar um jeito, mano. Pô, viado, eu falei pra tu cuidar, viado. Eu falei pra tu cuidar, viado. Eu falei pra tu cuidar, viado. E aí, fi? Aí você pegou, mano. E sem querer, pô. Cadê teu tripé? Tipo, ela não trouxe. Eu só vim com ela mesmo. Ah, viado. Meu Deus, viado. Ô, e agora? Como é que vai entrar aí dentro, cara? Não passa nem o braço do cara aqui, viado. Esse bagulho aqui não abre, fi. Tenta abrir aí, João Vitor. Ajuda aí, viado. Ajuda aí, viado. Nossa senhora. Abriu. Tá lá, olha aqui, pai. Presta tudo. Olha lá, viado. Minha câmera tá lá dentro, viado. Foi sem querer, fi. Eu juro. Ah, tá louco, fi. Não, eu vou entrar ali e pegar, fi. Eu vou entrar lá e pegar. Calma aí, vê se eu esqueci a chave lá no carro. Vai lá, Matheus. Matheus. Vai lá, vai lá, fi. Ô, pai, olha aqui. Tá aqui a chave, família. Vamos trancar ela aí dentro. Olha. Tu acha? Sim. A chave tá aqui comigo. Esconde aí. Tá, tá. Eu trocalei dentro. Se quebrou a tela da minha câmera, ele vai apagar, mano. Meu Deus. Acabou com a câmera, cara. Acabou. Cala a lente. Tá até arranhada já. Tava? Tava? Tava. Puta, eu acho que perdi a chave. Tá contigo, pai? Não. Não. Tá, primeiro pega essa câmera, viado. Pega essa câmera. Pega lá essa câmera. Como é que eu vou entrar ali, viado? Entra lá, viado. Ah, o jeito que tu tacou a câmera tu vai entrar. Não quero saber, viado. Cala, segura esse bagulhinho. Tá pesado, vai rápido. Vai. E aí, viado? E aí, viado? Tá trancado. Dá a minha câmera aí. Não? Tu vai me deixar aqui trancado, não vou dar? Dá a minha câmera que eu te libero, viado. Não confia em ti? Ah, e tu acha que eu vou confiar nisso? Vamos, dá aqui a câmera. Não... Sai daí, viado. Sai daí de cima. Não vou sair. Nem se eu sair daqui tu não consegue levantar esse bagulho, cara. Ah, se eu te der a câmera tu abre. Claro. Pega aqui, então. Pode crer? Não. Não, abre aqui, abre aqui. Deixa eu ver se tu não... Abre. Oh, viado. Vê se vai ligar. Usou com tudo. Meu, não liga mais. Abre aqui, cara. Não quer ligar, viado? Abre. Não vou abrir, viado. Eu pago essa câmera. Abre aqui. Olha a merda que tu fez, viado. Foi sem querer, feio. Não cuida pra mim. Eu já falei. Tá trancado. Abre aqui, feio. Seu bundão. Não vou abrir, viado. Olha aqui. Olha aqui. Vai me deixar aqui mesmo? Ah, não. Isso daí é porque tu tá muito pau no cu, viado. A câmera se for da câmera. Depois eu arrumo ela. Segura aí, pai. Olha, feio. Tá calor, feio. Sai. Deixa eu sair, feio. Olha aqui. Eu deixo sair, feio. Mas vamos... Olha aqui. Nós tem que... Como que se diz? Negociar uma saída daí, viado. O que que tu quer, cara? Ó, teu alvará só vai cantar se tu me fazer um piso de 20 pila. Eu não tenho dinheiro, tu sabe, cara? Então vai ficar aí? Eu não tenho como sair daqui de cima, viado. Ah, que merda. Tem um monte de bicho aqui, feio. Abre! Não vou abrir, viado. Vai ficar trancado aí dentro, mano. Como que eu vou ficar trancado aqui, cara? Tu vai me deixar aqui? Vai ficar... Acabou com a câmera, cara. Acabou com a câmera. Vamos, cara. Sai daí. Pô, eu sempre te ajudo. Pô, abre essa porra, cara. Não vou abrir, viado. Nossa, feio. É legal, né? É legal, né, feio? Não vai abrir esse bagulho, feio. É muito pisão, feio. Tu vai ficar aí? Eu não quero saber. Vamos pegar o carro e vamos voltar pra casa. Vou, viado. Vou, viado. Vou, viado. Ó, feio. Eu tô curtindo, tá ligado? Tá engraçado esse bagulho. Abre aí, feio. Pô, tá engraçado esse bagulho, feio. Abre aí, feio. Ó, tá engraçado esse bagulho, feio. Abre aí, feio. Ó, feio. Não vou abrir, viado. Ó, feio. Tá calor, feio. Me dá 20 pila. 20 pila. Não tenho, cara. 10 pila. 10 pila. Não tenho. 10 pila. Então vai ficar aí, viado. Não trouxe nada, feio. Só vim gravar contigo. Tá, feio. Eu vou opinar, então. Não, feio. Não faz isso, feio. Não faz isso. Eu vou lá pegar o cadeado. Vou passar o cadeado nesse bagulho aí. Não faz isso, feio. Fala pra rapaziada. Dá o like, então. Sai fora, feio. Sai fora, feio. Vai me deixar aqui mesmo. Pô, viado. Ah, vai levar pro coração agora. É uma brincadeira, viado. Sai fora, irmão. Tem o que, feio? Como é que eu vou abrir esse bagulho, feio? Vamos, vamos. Abre aí, viado. Abre. Que bicho, mano. É muito pior, feio, que dá calor, feio. Tá, pai. Vamos embora, então? Vamos. Oi, e aí, mano? Valeu? E aí, cara? Vamos juntos? Pode crer? Oi, João. Então, rapaziada. Oi, João. É isso, tá ligado, mano? Tipo, tá tudo normal por aqui. O que que deu? Tá estudando alguém me chamar? Eu também não. Eu também não. Não estou escutando nada, não. Você está escutando, pai? Eu não estou escutando nada, não. Família. Acabou com tudo caminhando com a câmera, mano. Eu fiquei mal, tá ligado? Mas... Vamos lá. Vamos lá. E é isso, família. Será que ele vai conseguir sair? Eu estava saindo. Eu acho que ele vai sair. É muito pesado. É muito pesado. Família, tipo assim... Nós vamos deixar ele aqui um tempo. E nós vamos ir para lá, tá ligado? E é isso, tá ligado? E é isso, tá ligado? Ele está saindo. Vai, pai. Acelera, 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 acelera. Acelera, acelera. Sai fora, viado. Sai fora, seu safado. Sai, seu safado. Eu vou emagrecer. Meu Deus, ele veio atrás. Meu Deus. Meu família, meu família. Vai, vai, vai. Vamos para casa, vamos para casa, vamos para casa.